Pela Paz, uma rádio em São Paulo, e a gente raramente está com essa versão, eu acho ela muito legal, e infelizmente, ainda, o assunto, cada vez mais, é pertinente, chama-se Pela Paz. Pela Paz 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 Se não me engano, se não me engano, se não me engano A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.